A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Tapes. O programa Conexão de hoje vem mostrar como ficaram as reformas dos três novos centros de odontologia, os três novos consultórios que prestam o serviço de odontologia com três dentistas aqui do município. Assim ficou o novo centro odontológico aqui de Tapes, esse aqui do posto centro. Ainda não teve, é importante registrar, que ainda não teve a inauguração oficial desses três. A gente tem esse novo centro odontológico aqui do centro e agora nós vamos conversar tanto com as dentistas como com a técnica e também com a coordenadora de saúde aqui do município que inclusive está passando por um procedimento aqui justamente para testar esse novo serviço que é colocado à disposição para os Tapes. Em média, quantos pacientes chega a atender durante o dia aqui? Bom, são agendados oito pacientes amanhã, oito à tarde e uma urgência também em cada turno. Caso venha a haver falta desses agendados, se houver mais urgências a gente encaixa. Hoje, quem tem um procedimento, vamos colocar como médio, nem tanto de alta gravidade, mas nem tanto de pouca complexidade também. Hoje, em um atendimento médio, demora quanto tempo em média para conseguir um atendimento dependendo da área de atuação? O agendamento, a pessoa chegando aqui hoje vai agendar para daqui 30 dias. Caso seja um caso de dor, de urgência, a técnica Daiane faz a triagem, se for o caso, já passa no mesmo dia. E isso mesmo, se houver já a vaga de urgência já preenchida, a gente consegue encaixar ou medicando, encaixando outro dia para conseguir resolver o problema da pessoa no dia. Com essa revitalização, com essa reforma agora do centro de odontologia, desses consultórios que vocês atuam, melhorou muito o trabalho de vocês, a prestação de serviço para os pacientes, na tua opinião? Claro, com certeza. A gente consegue atender melhor, ambiente melhor, material melhor, bastante. E agora a gente vai conversar com a coordenadora de saúde aqui do município, estava passando por um procedimento, já aproveitou aqui durante a reportagem para fazer uma limpeza básica também nos dentes, para falar não só sobre a reforma desses três centros de odontologia, dos consultórios aqui para os tapenses, mas também num projeto muito bacana, que é uma parceria da Prefeitura, Secretaria da Saúde com o SESC, que é o projeto Sorrindo para o Futuro, que já teve aqui em TAPES, que está sendo reativado, e que inclusive vai começar ou já está atuando nas escolas aqui da cidade. Isso mesmo, Voltaire. Então, ontem nós tivemos uma reunião com o SESC e com a educação, porque é uma parceria, SESC Saúde e Educação, e a gente vai começar no mês que vem, a gente já inicia as atividades nas escolas, e o SESC dá também todo o apoio, tanto técnico como também o apoio com os materiais, tem todo o material que é divulgado. Mas há uma questão muito importante, que é sobre o agendamento, mas principalmente sobre as pessoas que agendam e que muitas vezes acabam não comunicando e que entram para um período, para um grupo chamado de faltosos, que depois eles precisam fazer um outro procedimento para conseguirem serem atendidos novamente. Isso mesmo, Voltaire. Antigamente, nossa agenda era por ordem de chegada, então era muita fila, a Rafaela trabalhava na época, assim, eu lembro que eu saía cinco horas do posto de saúde de um dia e estavam chegando pessoas para dormir na fila, para no outro dia conseguir uma ficha. Então, a gente conseguiu trabalhar tirando essas filas com o acolhimento. Então, a gente acolhe todo mundo que chega, né, e a gente tenta manejar, nossa agenda está para 30 dias. Mas qual foi essa dificuldade que a gente viu, viabilizando todo esse acolhimento para a população? A população, os pacientes estão faltando muito às consultas, muito. O nível de absenteísmo aumentou consideravelmente, assim, quando a gente facilitou a agenda. Então, o que a gente faz? A gente bolou algumas estratégias, que é óbvio que para a fila a gente não vai voltar, porque a gente tem que humanizar o atendimento. Então, o que a gente está trabalhando bastante? A gente liga um dia antes, a gente pede para que o paciente avise em 24 horas para a gente poder encaixar o outro paciente, e mesmo assim eles faltam. O que a gente faz com esse paciente que não vem à consulta, que não avisou? A gente não reagenda simplesmente, né? O paciente veio, a gente coloca ele numa fila dos que faltaram às consultas. E aí, uma vez por mês, em cada estratégia de saúde da família, tem um grupo, que a gente chama de grupo dos faltosos, que faltou à consulta, que aí a dentista faz esse grupo, explanando a importância da consulta, tudo direitinho, e conscientizando que tem que avisar, porque ele está... Ele faltando à consulta, é ruim para a saúde bucal dele, e também ele perde de outra pessoa ser atendida também. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma